Segundo as palavras dos próprios desenvolvedores do DBD, o jogo era para ser um esconde-esconde com o estilo de filmes slash de terror dos anos 80, mas no fim ele acabou ficando mais para um pega-pega para quem não tem labrintite. Porém, esse jogo aqui ele pretende entregar na promessa original do DBD através de uma mecânica dos sobreviventes, além de entregar mais duas coisas que os fãs de DBD já pedem há muito tempo. Para quem não sabe, originalmente o DBD foi projetado pelos seus desenvolvedores para ser um esconde-esconde no ambiente de terror. Pois é, eu sei que eu já falei isso, porém mal sabiam eles que os recursos do jogo como paletes e janelas seriam utilizados não só para esconder e perder o assassino, como também para segurar ele por vários minutos, já que é uma das coisas mais divertidas de se fazer caso você seja um sobrevivente. Além do fato de que você também é bem recompensado por segurar o killer, já que o objetivo do seu time vai ser feito enquanto você atrapalha o objetivo do assassino. Porém, uma das coisas mais importantes no esconde-esconde é bem mal visto no DBD. Dentro do jogo, se esconder é útil apenas em situações muito mais específicas, como no caso de você já estar no seu último gancho, por exemplo. No geral, o famoso looping, que é o ato de ficar com o killer sem ser pego, girando por uma estrutura e pulando janelas e utilizando paletes, ele é bem mais útil e eficiente do que a gameplay furtiva. Então, obviamente, o looping é muito mais utilizado e é visto como a forma certa de jogar o jogo. E pelo looping ser tão eficiente, o jogo acabou nunca se tornando o que os devs achavam que ele ia ser, um jogo de esconde-esconde de terror. Porém, nesse exato momento, está sendo desenvolvido um jogo que promete não só entregar na promessa original do DBD, como ele também mostra a forma que ele vai fazer isso, que é basicamente dando para os sobreviventes um componente essencial para manter o assassino vivo, as manivelas. O nome do jogo é Cornwall Hunt e ele possui um sistema de cargas. Já que os personagens são animatrônicos, eles vão precisar se recarregar através dessas manivelas que vão ser encontradas ao redor do mapa e nos sobreviventes, que são os coelhinhos. O objetivo do monstro é achar os coelhinhos para remover as suas manivelas e poderem se recarregar. Enquanto os coelhinhos precisam se manterem vivos, se escondendo, fingindo de morto e rodando as manivelas de outros coelhinhos para se recarregarem até que a bateria do monstro acabe e eles vençam. O que meio que dá a entender que o monstro só vai ganhar se ele desativar todos os coelhinhos, já que diferente do DBD, não há formas de escapar, só sobreviver até que o outro lado morra. Então basicamente, a dinâmica do jogo, ela coloca um senso de urgência em ambos os coelhos e os monstros, pois sem as manivelas, os dois lados podem morrer. As manivelas podem ser encontradas ao redor do mapa, então é possível encontrar uma mesmo após o monstro arrancar a sua. E até onde eu entendi, os coelhos precisam utilizar todas as manivelas para que não sobre nenhuma para o assassino. E essas manivelas também podem ser compartilhadas entre os jogadores. Por exemplo, no caso de terem dois coelhinhos e apenas uma manivela, você provavelmente vai poder revezar o uso dela. E igualzinho ao seu dog treinado chamado Chablauzinho, você vai poder se fingir de morto para enganar o monstro. Como você também não morre quando você perder a sua bateria. Você só vai ficar que nem os bonecos de Toy Story quando aparece qualquer humano, deitadão. Igual eu no domingo, morro de preguiça, enfim. Basta alguém vir girar a sua manivela ou meter a manivela em você e girar que você está de volta, novinho em folha. E eu posso só imaginar que jogando solo, no momento que o primeiro jogador cair, ele vai querer ou sair do jogo, ou ele vai utilizar o voice chat de uma forma muito simpática para te bulinar até você ligar ele de volta. E eu não sei se isso é um upgrade ou um downgrade do DBD. Pois é, você escutou direito, o jogo vai ter voice chat e necessidade de muita cooperação. E como aparentemente não vai ter um sistema de looping, os coelhos vão precisar depender da sua habilidade de se esconder o máximo possível para não dar carga ao monstro. E dessa forma, sem um objetivo secundário acidental, o jogo promete cumprir a promessa original da Behaviour, já que o game realmente vai se basear numa brincadeira de esconde-esconde. Mas aí vem a grande pergunta. Ô Profits, a parte mais tediosa do DBD é aquele jogo chato, furtivo de se esconder. É sério que esse jogo vai ser só esconde-esconde? É verdade, xablauzinho. Agora você mencionou o problema principal quando a gente pensa na ideia do Cornwall Hunt. Mas eles vieram preparados para responder esse problema ao colocar não só o monstro, como os coelhos também em modo de primeira pessoa. Sim, todo mundo vai ter o ponto de vista em primeira pessoa. Então nenhum dos dois lados vai ter vantagem em relação ao outro nesse quesito. E como nós já vimos em alguns experimentos, até dentro do próprio DBD, isso realmente aumenta e muito o sentimento de medo. Além de manter a diversão de uma forma muito mais imersiva e que condiz com a sua proposta. Então eu diria que a Beer Bright Studio encontrou uma boa resposta para esse problema. Aliás, várias pessoas vêm pedindo um modo de jogo com sobreviventes em primeira pessoa há muito tempo. E é refrescante ver um jogo que vai abraçar essa ideia. E isso por si só já quase vai garantir que o Cornwall Hunt dê mais medo que o próprio DBD. Mesmo com animatronics no lugar de ícones de terror e slasher. Vamos ser sinceros aqui, boys and girls. No DBD, o Miles é parado por uma paletada na face. O demônio dos sonhos, ele tem como maior inimigo um Ania que dá tea bag. E o P-Head, bem... É, ele causa dois sofrimentos, então ele é bem canônico. Mas no geral, os assassinos dentro do DBD, eles quase não dão nenhum medo. O Cornwall Hunt resolve algum dos maiores problemas dos jogos assimétricos atuais. Mas tem ainda um dos maiores empecilhos desse gênero, que é a durabilidade. Bem, só do jogo não estar atrelado a uma franquia, pode ser um bom sinal no quesito durabilidade. Já que isso vai abrir portas para vários crossovers. Mas será que a rejogabilidade do Cornwall Hunt vai ser o suficiente para que o jogo dure por muito tempo? Sem contar com isso, ainda tem mais um probleminha. O jogo parece muito interessante, muito bonito e bastante divertido. Porém, o estúdio do jogo é independente e talvez ele nunca nem seja feito. O fato de ser uma equipe independente não significa que o jogo vai ser ruim. Já que a Behavior começou como um time independente e hoje o DBD lucra centenas de milhões de dólares anualmente. Mas no caso do Cornwall Hunt, eu não sei se eles possuem tantos investidores assim. Já que o jogo planeja abrir uma vaquinha. Então, quando ela abrir, talvez eu invista o meu dinheirinho da merenda nele. Pois parece ser um jogo no mínimo interessante. E falando em interessante, você sabe o que me fascina até hoje. A história do filme do Hellraiser é como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora, beba sua água com seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.